Este programa tem o apoio cultural, Copenhagen e Lua Music. No programa de hoje eu converso com o cantor crossover, um dos maiores contratenores do Brasil, Danilu. Prazer em ter você aqui, Danilu. Prazer, Mauro, eu estou muito feliz. Ô, Danilu, com essa voz maravilhosa que você tem, eu quero saber como é que ela surgiu, de onde surgiu a voz, é uma coisa genética, o que que é? Eu acho que é um dom, acho não, tenho certeza que é um dom, um merecimento. Com quantos anos você percebeu que você tinha uma voz especial? Na escola eu já chamava muita atenção, né? E lá nós tínhamos música como matéria. Então quando tinha algum evento, ah, festa do dia das mães, o dia dos pais, quem que vai ser o solista do coro? Ah, já é o Danilu. Mas você já sabia ou você descobriu lá na escola cantando, assim, começou a chamar atenção? Ah, eu já era. A música foi sempre muito natural. A arte, na verdade, porque desde os 3, 4 anos eu já desenhava. Ah, é? Eu desenho um pouquinho. Ah, que ótimo. Não sei se bem, mas claro que tem pessoas melhores que eu, Maurício de Souza, por exemplo. Morro de medo de você, Maurício. Não, mas você tem alguém da família? Ou é uma coisa sua mesmo? Saiba, só o irmão da minha avó era músico. Mas assim, que seguiu mesmo nessa profissão, eu acho que eu sou o primeiro, assim, lá em casa. E aí a tua família começou a descobrir que você tinha esse dom? A minha mãe, certa vez, me levou pra assistir o show do Edson Cordeiro. Maravilhoso, né? É, eu tinha 12 anos. E aí ele cantava músicas que eu amava ouvir em casa. Eu tinha vários discos das cantoras clássicas, de algumas cantoras de rock que minha mãe ouvia muito. Janis Joplin, por exemplo. Então a tua mãe já gostava. Já, gostava de música. Já sabia o que era bom som, né? Isso, minha mãe, durante a gravidez toda, pintou, né? Pintava quadros, assim, e escutava dessas cantoras, tanto do rock quanto do mundo clássico. É mesmo. Então acho que isso já foi sendo injetado em mim. Nossa, mas que coisa louca, né? Assim, você acredita nisso? Eu acredito. Acredito em tudo isso. Bom, já já a gente chega nas suas crenças e na sua fé, que eu sei que tem bastante. Mas e aí? Minha mãe me levou, uma certa vez, né, ao show do Edson. Então, num determinado ponto do show, ele cantava Vá Penseiro, da ópera Anabuco. E tinham pessoas escondidas no público, do coral da USP. Então quando ele começava a cantar... Vá Penseiro, sulali dorate... E a gente ficava surpreso, porque a gente viu um companheiro da mesa cantando e subindo no palco. Então eu achei que realmente eu poderia levantar da mesa e subir pro palco pra cantar com ele. E lá fui, minha mãe tentando me segurar. E subi ao palco e fiquei do ladinho dele, né? Então, e aí ele pegou, virou pra minha mãe e falou assim... Cida Rodrigues, seu filho é contratenor, a voz dele não vai mudar. Coloque-o para estudar ontem. Minha mãe ficou... Achou que seria fácil me matricular apenas com 12 anos de idade no conservatório. Só foi conseguir quando eu tinha 14 anos, porque o homem só pode estudar a partir dos 18 o canto lírico. Que é quando a voz do homem está formada. Ah, é? É, disse. Mas não era o teu caso, mas com 12 anos. O contratenor não muda, ele não tem essa mudança de voz. E ser um contratenor, porque assim, acredito que muita gente não sabe. Eu, inclusive, não sabia. Dizem que é voz de mulher e não é voz de mulher. Então, como é que é o contratenor? Qual é o alcance dele? O que que isso quer dizer? Então, contratenor é uma voz que vem de contraposição à voz dos tenores, que é considerada a voz mais aguda. A voz mais grave do homem é o baixo, a voz mais aguda é o tenor, e a voz do meio, a voz intermediária é o barítono. Aí vem uma voz que contrapõe a voz do tenor, que é uma voz mais aguda, que é o contratenor, onde ele consegue romper essa barreira das vozes masculinas e passear pelas tonalidades das vozes femininas, que são o contralto, o mezzo-soprano, que é a voz intermediária, o meio-soprano, e a voz mais aguda feminina, que é o soprano. Por isso que as pessoas falam, ah, a voz de mulher, mas não. Mas o seu qual é? Eu me considero o contratenor meio-sopranista, mezzo-sopranista. Já tive a minha fase na adolescência de sopranista. Daí ela deu uma engrossadinha. Deu uma encorpada com os estudos também, né? Até por conselho do próprio Edson, ele falou, vai estudar ópera e se aprofunde no barroco. E aí eu fui pra música barroca, pro canto lírico, fui pra Itália estudar, e aí eu me dediquei 100%. Quer dizer que a sua primeira inspiração foi Edson Cordeiro. Na verdade... Assim, ao vivo, né? Como contratenor, sim. Eu já me inspirava no Gessé, e no Biafra, e no Neymato Grosso, que também são contratenores. E, de repente, surgiu, em 88, foi a primeira vez que eu vi o Edson Cordeiro. E aí eu falei, além de tudo, ele canta tudo que eu gosto de cantar, e eu ouvi. Surgiu espetacular. Isso. E aí, a minha maior felicidade foi um dia, quando eu estreiei no musical Rant, e ele na plateia, terminou, ele veio me abraçar e falou, que bom que você se encontrou na música. Eu falei, nossa... Então, mas desse ponto aí, aos 12 anos, que você foi ao show, que teve o reconhecimento do Edson Cordeiro, até você começar com a sua carreira, com o seu trabalho, qual foi esse processo? Maura, foi assim. Eu comecei, como eu te disse, eu não tinha idade para estudar canto lírico. Até que descobrimos um no bairro da Penha, uma senhora que dava aula de canto lírico, já na época ela tinha 85 anos. Que é muito gratificante, porque essas pessoas com mais idade, com essa bagagem, tem muito para passar. E ela excursionou-se do pianista, ao lado de vários contratenores, como René Jacobi, por exemplo. Tive essa oportunidade de estudar com a dona Constanza. Ela me aceitou. Ela falou, não, eu assumo a responsabilidade. Fiz seis anos de canto lírico, teoria musical. E o que foi de mais importante que ela te passou? O mais importante que ela me passou foi a autoconfiança, e principalmente o respeito pela música. A música, ela foi composta por determinada pessoa. Tudo que está ali escrito, ele levou dias, meses e até anos para chegar naquela conclusão final. Então, nunca mudar nada do que está escrito ali. Porque muitos cantores gostam de cantar determinadas músicas, e como não alcança a tonalidade, mudam, mexem no tom. E eu acho que não é o cantor que escolhe a música, a música é que escolhe o cantor. Então, essa foi uma... Eu nunca mudei nada. E qual que você se lembra desse tempo que você estudou com ela? Alguma música que tenha te marcado, que foi muito importante para você? Dá para fazer aí a capela? Dá. Ela está, inclusive, no meu primeiro álbum, A Question of Honor. A Question of Honor? Por acaso, é esse daqui? É esse aí. Foi o meu primeiro CD. Esse aqui foi... Esse primeiro CD foi lançado por... Foi o meu primeiro CD. Quem me ajudou a lançar esse CD foi o Gilberto Barros. Eu fui participar de um programa deles. Gilberto não deixou eu participar do concurso. Ele já está contratado. Ah! E eu sempre prometi que eu... Quando eu gravasse o meu primeiro CD, Eu ia gravar uma toada amazônica Chamada Foi Boto Sinhar. Que foi a primeira música Que a Dona Costanza me ensinou. Porque é mais ou menos assim. Tá japanema chorou no terreiro. Tá japanema chorou no terreiro. E a Virgem Morena fugiu pro costeiro. Foi Boto Sinhar. Foi Boto Sinhar. Foi Boto Sinhar. Foi Boto Sinhar. E a moça levou no tar dançará Aquele doutor. Foi Boto Sinhar. Foi Boto Sinhar. Danilo, por conta da sua voz Você é sempre intitulado um cantor lírico Mas você estava falando aqui Que você quer ser denominado Ou conhecido como um cantor crossover Sim, quando eles te colocam um rótulo Fica complicado você conseguir outros trabalhos Se eu fizer um teste Para uma ópera e disser que eu já trabalhei em musicais E disser que eu sou um cantor de musicais Eu não seria aceito com certeza Porque são técnicas diferentes Para você, seu cantor de ópera Você não poderia ter participado de musicais Há um preconceito, sabia? Hoje em dia eu não sei se esse preconceito já está indo por água abaixo Quando eu fiz o teste para a minha primeira ópera Houve um preconceito Primeiro porque eu participei de um programa de caloros na TV Porque na verdade isso de certa forma Participar de um reality te ajuda A alavancar, a ficar mais conhecido Sim, mas nesse mundo das óperas Me complicou um pouquinho É caloro, não leva em consideração os anos de estudo De experiência No mundo da ópera Cantor de musical não dá É outra técnica Então quando eu participei de óperas Eu tive que provar que eu poderia fazer a ópera Então há sim esse preconceito O bom no meu caso é que eu tenho formação em canto lírico E isso me abre possibilidades de eu cantar o que eu quiser De um forró De uma música popular brasileira De uma moda de viola que eu faço Até uma área de ópera Então mostra um forró Quero ver você no forró Meu pai me disse Meu filho tá muito cedo Eu tenho medo que você case então moço Eu me casei e vejo o resultado Eu tô atolado até o pescoço Meu pai me disse Eu esqueci a letra Uma hora Mas é mais ou menos isso Não, lembrei Minha mulher apesar de ter saúde Foi pra Hollywood Fez uma operação Agora veio com uma nova bossa Uma voz grossa Que nem um trovão Quando eu pergunto O que é isso Joana Ela responde Você se engana Eu era Joana Antes da operação Mas de hoje em diante Meu nome é João Muito bom Danilu Por que Danilu? Você tá me falando Que seu nome é Danilo Isso Então O que que mudou? Ah, um mago Apareceu uma vez na minha vida Que é o meu numerólogo hoje E eu assinava como Danilo Rodrigues Que era que número? Seis Família Família Então sempre que eu viajava Eu voltava E aí apareceu um mago na sua vida Ou você foi atrás dele Não, ele apareceu realmente Aí conversa Vai, conversa, vem E ele, olha Eu acho que seu nome não tá legal Eu vou fazer uma numerologia pra você Ele me ligou de lá Falou, olha Seu nome a partir de agora é Danilo Sem O Vai colocar um U no final E acrescentar mais um N Eu, meu Vai ficar Danilu Ele, isso Mas que nome feio Aí Ele, não, não É bonitinho Tá, dá um três Expansão Porque daí não precisa nem de sobrenome Que é o ideal, né? É, é verdade O Deus só é o número três, né? Deixei Que é comunicação Comunicação Três é a criança, né? E depois da mudança do nome Aí fez bum Você acha que isso é por conta do número mesmo? Porque quando você faz esse projeto Você Eu acho que você tem que somatizar a energia Você tem que acreditar Eu não acreditava em nada disso Eu confesso Bom, mas aí você foi chamado pra um programa de televisão Fui Eu tava num karaokê E aí tava o filho do Raul Bom, também vou te dizer uma coisa Dependendo de nome Não o nome Se você Aparece num karaokê Com vozeirão desse Mas é que, então É estar no lugar certo Com a pessoa certa ali Ah, com a pessoa certa É verdade Mas aí tava o filho do Raul Gil Que Me ouviu E falou Rapaz, vamos lá pro programa do meu pai Participar do Quer dizer, já tava ali pra caçar talento Exatamente Aquilo que a gente acredita muito Em 2002 Foi a tua primeira aparição na TV Foi E como é que foi? Maravilhoso Ah, eu acho que a gente tem Não tem? Vamos mostrar? Vamos Vamos lá ver Nossa, Daniel Você era completamente diferente, né? É, mas é Que saudade daquele corpinho Que cabelo Que Deus me deu e eu estraguei E o que aconteceu Depois que você apareceu ali no Raul Gil? Nossa Shows Que era o meu sonho fazer shows Porque dentro de um musical Você é mais um Mas aí eu falei Ah, a gente sai do palco Ninguém sabe quem é você Quando a gente tá indo embora do teatro Falei Eu quero que as pessoas me conheçam E isso foi a porta que abriu pra mim Fui convidado pra fazer um musical Um tributo a John Lennon E a banda The Beatles O que você cantava lá? Um momento muito lindo Era o final do musical Quando nós cantávamos todos juntos O Imagine Essa música dá pra dar uma palinha? All the people Living for today You may say I'm a dreamer É linda essa música E daí você, então Isso aconteceu Começaram a aparecer os musicais Depois da aparição No Raul Gil? Do Raul Eu fiz mais este musical Só que aí eu falei Não, agora eu não quero mais musical Porque eu queria dar pra segmentar Carreira artística Porque eu acreditei que realmente Aquela mudança do nome Fez efeito Então, mas daí você queria Carreira artística Cantando o quê? Desde o popular Ao erudito Então, só que Surgiram muitos shows Muitos shows Eles ligavam na produção Pedindo o meu show E eu viajei muito Com os outros cantores Kelly Moore Vandeu Reinaldo Isso tudo depois Do Raul Durante o Raul E isso me deu Essa gana de Não, agora eu quero montar O meu show Mas você sempre tinha Você cantava junto Com os outros cantores E muitos shows solos Também foi quando eu criei Meu primeiro show Intitulado Elfo Então, mas esse show Esse show Tinha que repertório? Então Aí veio a Sarah Brightman Na minha vida Na verdade Ela sempre esteve Na minha vida Por acreditar muito Nessa coisa do místico Em lendas Em fadas Gnomos Elfos Criei um show Intitulado Elfo E lá eu coloquei Músicas que falavam Somente sobre a lua As estrelas Musical totalmente lúdico Muito bonito Com cantando Todos os estilos de músicas Convidava amigos Para cantar comigo E excursionei pelo Brasil Fiquei muito feliz E gravei um CD independente Chamado Elfo Por isso que o meu apelido É Elfo E desse CD Desse show Que você fazia Para o Brasil Qual a música Que mais marcou? Ah, eu tenho A minha Saigon Sabe? Eu tenho O meu Fogo e Paixão Também A minha Conceição Como de cantar A minha Rabanera Que é a La Moretane Fondre Bohème Uma área da ópera Carmen De Georges Bizet Então não vai poder Também sair daqui Sem cantar Ah, vamos Está aí preparado Então vamos lá Vamos lá Música 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 O amor é como um pássaro rebelde Quando você pensa Que eu tenho em suas mãos Ah, ele já bateu aço E voou E Carmen diz mais Se você me ama Eu te amo, rapaz Se você não me ama Te cuida Se você não me ama Se você não me ama Eu te amo Mas se eu te amo Mas se eu te amo Pronto Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Essa ópera é fantástica E você, né? Ela tá maravilhosa A música, ela é isso Ela já te envolve por si Por ela ser ótima Por ela ser uma música de qualidade E no seu show Você põe esse repertório todo Tudo Tudo Que massa Que é o chamado crossover Que é o Sou formado em canto eludito Mas é o canto de tudo E passeando Por vários países também Canto de tudo Que tem também Nos outros países Como é que as pessoas Podem acompanhar O teu Através do meu site Que é www.danilu.com.br Bom, eu queria falar Desse CD, né? Ah, meu bebê A Question of Honor Isso Uma questão de honra É O que é uma questão de honra Pra você? Ah, esse CD Se chamaria Elfo Aí quando eu ganhar A gravadora Um presente do Gilberto Barros Que eu viajei pra fora Ganhei essa oportunidade De uma bolsa de estudo Na Itália Pra estudar Me apresentei Em algumas igrejas Catedrais E alguns teatros Amfiteatros Bom, voltei só em 2007 E quando eu retornei Eu já não estava mais Com esse cabelão Eu estava com o cabelo No comprimento do que eu estou agora Então eu falei Gente, agora é uma questão de honra Lançar esse álbum Porque tá na geladeira Tá na gaveta Desde 2003 E lancei Com o título A Question of Honor Que é uma música Que fecha o álbum Da cantora Sarah Brightman E você se intitula um elfo, né? Não, me deram esse apelido Que é muito carinhoso Que eu adoro Eu só não tenho as orelhinhas Pontudas de um elfo Eu já pensei em fazer, acredita? Imagina Não precisa Tomacinha Ah, mas O mais bonito é a história, né? Não precisa da orelha É verdade Fica só com a parte do lúdico Mesmo da voz Porque um dos maiores dons Dos elfos É o canto Na mitologia nórdica Que é de onde vem os elfos Os elfos são capazes De curar Qualquer Ser vivente da terra Com o seu canto E você acredita Ou gostaria De curar com a tua voz? Maura É um assunto, assim Super delicado de falar Mas eu não quero me engabar, gente Pelo amor de Deus Mas eu já Eu tenho uma Uma coisa que aconteceu Nessa minha vida Que foi mais ou menos Por essa Por esse lado Uma pessoa Um italiano Ele veio pro Brasil Porque ele fez questão De me conhecer E ele contou uma história De que ele estava a ponto De cometer um suicídio E aí ele no hotel Tomando comprimidos Atrás de comprimidos Ele estava em Portugal E lá em Portugal Passa o programa do Raul E ele Se depara comigo No palco do Raul Gil Cantando Il mio cuore va E aí ele falou Que é como se eu tivesse Espurgado aquilo De dentro dele Nossa E ele fez questão De te conhecer E te contar isso Ele veio pro Brasil Me conhecer Ele veio pra contar isso Falou que a minha voz Fez com que ele Tirasse aquela vontade Ruim De dentro dele Ele só teve tempo De ligar na recepção E pedir pra socorrer Ele veio pra me contar isso Então eu acredito Que isso é possível sim Não sei o que inspirou E o que fez Que ele mudasse de ideia Mas como é que funciona A tua festa Que você falou Que tem muito forte Que é místico Sim Por acreditar nos elementais Acreditar primeiramente em Deus E na essência da vida No divino Nos orixás Eu sempre acreditei muito nisso E levo isso comigo Em momentos de tristeza Eu canto Pra expulsar a tristeza Então é usado pra você Claro Antes de eu tentar Passar alguma coisa De boa minha Pra você Eu tenho que estar bem Comigo mesmo Ótimo Danilo Eu sei que a sua trajetória É longa já Que você começou bem cedo Já tem um longo tempo Mas eu na verdade Te conheci Em dois Conheci o teu trabalho E você Em dois mil e dez Quando você Quando te entrevistei Nos bastidores Do Qual é o seu talento Foi Como é que você foi para lá? Eu recebi um convite E aí você entende pronto Não deixa de ser um reality O que é melhor Ir pra casa Ou ficar lá? Ah é ir pra casa Porque você passa Por um estresse terrível É tenso demais E depois assim Por mais que as pessoas Sejam legais Tá todo mundo Com o mesmo objetivo Que é de ganhar É verdade A pessoa te sorri Então fica uma energia Você é querido Mas quem vai ganhar Só é É verdade Mas foi ótimo Participar do Qual é o seu talento Foi lá O que que isso O que que mudou No momento que você apareceu Porque a tua aparição Foi uma coisa Que era a minha reaparição De uma totalmente diferente Né Eu acho que eu Eu acho que eu cresci Até artisticamente Porque eu pude mostrar Coisas que eu Venho fazendo Há muitos anos E por estar afastado Da mídia Foi uma oportunidade Eu Pra ser sincero Foi mais como uma vitrine mesmo As portas se abriram Sim E hoje eu tenho Continuo A minha meta agora É o meu musical Bom Mas agora eu quero mostrar Porque pra quem não viu Gente Foi espetacular Essa Essa Demonstração De talento dele No Qual é o seu talento Vamos ver Vamos Realmente Não dá pra esquecer Né Isso ficou na minha retina E nunca mais esqueci de vocês Muito bom Assim Porque o SBT Deixou eu viajar Nesse mundo lúdico É Parabéns Foi muito gostoso Né E nesse momento aqui O que que tá acontecendo Na sua vida Quais são os seus projetos Daqui Pra adiante Retomei meus shows Como eu te disse Eu tô fazendo Basicamente um show por mês Num bar do Nelson Da Línea Gonçalves E agora eu tô Seitadinho Lá no meu escritório Escrevendo O meu musical Pro ano que vem Que você vai produzir Exatamente Então estou em busca De patrocinadores Isso é importante Apoiadores Muito importante Eu preciso realmente Quem se interessar Em me ajudar Vai ser um musical A ideia qual é? A ideia é Um mundo elfe Com um mundo lúdico Muito inspirado Em Cirque du Soleil Gregorian Chants Que é um grupo De monges Que cantam E muito Gothic metal Misturado Com música eletrônica Eu quero Essa coisa Do dark Também Então vai ser assim O que é a escuridão? É a ausência Da luz Eu vou mostrar isso De uma forma musical Lúdica E que a luzinha Está ali Dentro de todos nós Que é só você Acreditar nela E reacender Essa chama Você vai ter Muita teatralidade Convidados especiais Isso já está Já está tudo no papel Eu já conversei Com os artistas Que eu quero que participem Parabéns Lindo projeto Você podia ser Minha mestre de cerimônia Estou disponível Para você Imagina um prazer Um projeto desse Muito legal Pode contar comigo Eu agradeço Agora eu tenho um presente Para você Da Copenhague É uma novidade São os bombons Trufados Que a Copenhague Acabou de lançar São trufados de vinho Tem vinho Malbec Cabernet Sauvignon E vinho do Porto Já é bom Agora com esse Chocolate de vinho Tudo de bom Nossa gratidão Novidades Depois você me conta E para você Que quer experimentar Essa novidade Entra no site Copenhague.com.br Você vai ver Corre para uma loja Compra para você Para aquelas pessoas Que você adora Muito obrigado Muito obrigado Olha agora Você não pensa que é assim Eu dou chocolate Mas você vai ter que pagar Com a sua música Ah com certeza Nossa Quanto você quiser aqui Vamos lá Quero fazer então Uma adaptação Da sétima sinfonia De Beethoven E se chama Filho Perduto Que eu gravei Neste CD Contra a história De um rei elfo Que se desespera Ao ver que o seu filho Morre em seus braços Numa noite escura E fria Então a questão é Por que aquela criança Veio a morrer Em seus braços Lindo Lindo Vamos ver Vamos lá Bom Vou deixar um beijão Para você A gente acaba agora Com Danilu E beijão para você Beijão para você Música 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 Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music Música Música